o chiquinho olha que legal olha o sol atrapalha agora eu consegui trazer mais perto desconfiado né cadê o meu amigo que foi embora deixa eu olhar olha que legal é espinho isso aí dá mais perto filhinha isso é que é mal que gracinha ele é forte né ele é esperto né pai em casa só tem uma porquinha da índia a porquinha da índia também gosta de cenourinha, de maçã a selga pode dar alface pra ela porque pode dar na barriguinha dela você está onde? já assisto e vocês? então tem os macaquinhos lá perto da banespinha tem um lugar antiga lá né tem né um monte de macaco aí eu ouvi dizer que não sei se então tem o tempo que a gente arranca